Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Sempre fiz tudo por ela E o que ela me fez foi só ingratidão Acabou com a minha vida quando me pediu nossa separação Agora virou um rotine pro bar da esquina beber e chorar E se alguém me pergunta por que bebo tanto Eu vou te contar Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Quero ouvir vocês cantar de aprender De novo do Ayla Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Sempre fiz tudo por ela E o que ela me fez foi só ingratidão Acabou com a minha vida quando me pediu nossa separação Agora virou um rotine pro bar da esquina beber e chorar E se alguém me pergunta por que bebo tanto Eu vou te contar Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo Ai, se eu tô bebendo é por falta de amor É por falta de amor que eu tô bebendo É por falta de amor Obrigado.